Vamos falar do Radamés. Radamés, jogador de futebol, confirmado na Fazenda, ele que teve um término, um relacionamento conturbado com a Viviane Araújo. Radamés eu não conhecia, gente. Não sou muito do futebol, mas eu vi hoje no Twitter e tal, a galera louca. Meu Deus, como assim o Radamés, tão bem sucedido no futebol, como assim ele vai entrar na Fazenda? Então, vamos ver aqui sobre a história dele. O jogador de futebol Radamés Furlan foi anunciado como participante da Fazenda 15. O atleta viveu um relacionamento de 10 anos com Viviane Araújo e passou por uma separação conturbada. Ele iniciou a carreira no Fluminense e atualmente é volante do Brasiliense. O carioca de 37 anos foi anunciado no elenco do programa nesta quinta-feira pelo jornalista Felipe Campos. Radamés pediu o apoio do público em um vídeo publicado em suas redes sociais. Eu saí dos campos para o campo. Meu jogo não é mais no estádio, é na Fazenda, disse ele. Radamés iniciou a carreira no Fluminense em 2005. No mesmo ano, o time foi vencedor do campeonato carioca. Teve passagem pelo Náutico, como que é o nome aqui? Al Jazeera Clube e o Paysandu. Antes de entrar para o reality show, era contratado do Brasiliense, time do Distrito Federal. A vida pessoal do atleta ganhou atenção do público durante seu envolvimento com Viviane Araújo, campeã da Fazenda 5. Eles assumiram o romance em 2007. Na ocasião, a atriz vinha de um namoro conturbado com o cantor Belo, que havia sido preso enquanto eles estavam juntos. Quem lembra, né? Viviane Araújo e Belo, né? Naquela época, né? Que polêmica que foi aquilo, né? Radamés e Viviane chegaram a noivar, mas anunciaram a separação em 2017. Eles não tinham filhos. O término envolveu disputas judiciais e acusações da imprensa. Logo após a separação, o ex-casal passou a disputar o imóvel no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Radamés colaborou com R$ 100 mil na compra e exigia ter direito à sua metade. Em maio de 2020, eles chegaram a um acordo e a atriz pagou R$ 400 mil a Radamés para evitar que a briga se estendesse na justiça. Fizeram o tal do acordo, né? Em julho de 2021, Radamés direcionou ataques ao seu relacionamento com Viviane. Ele acusou o envolvimento de atrapalhar a sua carreira no futebol. Algumas pessoas, fãs dela, acham que eu me dei bem no futebol por causa da Viviane, e foi o contrário. Eu sempre fui muito prejudicado por me relacionar com uma pessoa tão pública, disse ele na época em entrevista ao UOL. Atualmente, Radamés é casado com Caroline Furlan. O primeiro filho do atleta nasceu em 2018, quando o relacionamento ainda era recente. Hoje, ele é pai de três crianças. Viviane Araújo, por sua vez, iniciou um romance com Guilherme Militão em 2019 e se casou em 2021. O primogênito da atriz nasceu em setembro do ano passado. A pré-estreia da Fazenda está marcada para o dia 18. Então está aí, essa aí é a informação, esse é o currículo do tal do Radamés. A sensação que eu tenho, gente, porque a gente sempre tem sensações nesse início, né? E a gente fica especulando, imaginando. O que vai ser uma plantinha, o tal do Radamés? Acho que vai ser aquele cara também, gente boa, não tem? Aquele grupo dos homens, sempre tem o grupo dos homens, né? Que ficam lá contando piadas sem graça o dia inteiro, né? A sensação que eu tenho é que ele vai ser desse grupo, entendeu? Que ele não vai ter muita amizade com mulheres, né? Vai se relacionar ali, vai se dar meio que bem com todo mundo. Vai ser aquele cara gente boa e tal, mas vai ficar plantinha sem se posicionar o jogo inteiro. É a sensação que eu tenho, tá? Pode ser que esteja errado, tomara que esteja errado, né? Mas a sensação que eu tenho é que eu não estou criando muitas expectativas em cima do Radamés, não, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.